Bom, boa tarde, pessoal. Sem mais delongas, vamos dar início à conferência por uma teoria do Brasil, do professor Nildo Orix, presidente do IELA, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais. Nildo, tens 40 minutos. Bueno, você viu que todo mundo teve uma hora e eu tenho 40. Um dia esse instituto será um instituto presidencialista em que o presidente tenha total poderes. Bem, eu chamei essa exposição de uma teoria do Brasil e, na verdade, uma teoria do Brasil nas circunstâncias atuais tem que ser só uma coisa, que é uma teoria da Revolução Brasileira. Eu peguei esse título, A Teoria do Brasil, de um livro do Darcy Ribeiro, da década de 70, que é uma teoria do Brasil. E o Darcy lá esboça um conjunto de hipóteses que ele mesmo, depois, em 1979, vai superar e já começa a entender que o problema, na prática, é tal como o Marx apresentou na 11ª tese de Forba. Não se trata só de compreender o Brasil de maneiras diferentes, mas a questão é como transformá-lo. E o nosso problema é, de fato, uma teoria da Revolução Social. E por que é uma teoria da Revolução Social? Porque, em primeiro lugar, o que está completamente descartado de qualquer, do mundo intelectual brasileiro e, particularmente, do mundo acadêmico universitário, é o fato de que a Revolução está proscrita. Podemos ter tudo, exceto uma Revolução Social. E isso é uma calamidade, isso é um rebaixamento terrível do mundo intelectual e, naturalmente, que há um rebaixamento gigantesco no mundo político. O mundo político brasileiro não discute a Revolução Social. O que nós estamos todos surmetidos é a administração democrática da ordem burguesa. E, agora, a administração democrática da ordem burguesa concorre com a ideia de uma administração totalitária, fascista, neofascista da ordem burguesa. Eu digo de clara, não tem fascismo no Brasil e não tem neofascismo no Brasil, não tem ameaça fascista no Brasil. Isso é tudo uma gigantesca fraude intelectual e eu quero que alguém me apresente um livro sequer que prove com o mínimo de rigor o que significa isso. Isso tem sido mais um elemento de propaganda do que um elemento real. Nem vou discutir aqui o que seria, por exemplo, o fascismo, tal como, por exemplo, Leandro Conde, ele escreveu a introdução ao fascismo lá na década de 80 do século passado, um pequeno livrinho mostrando na experiência europeia. E, tampouco, vou ter que recordar aqui todos os escritos de, sobretudo, de dois grandes amigos e dois grandes gurus que foram Agostinho Cueva e Rui Mauro Marini, mostrando na análise do caso chileno, da ditadura chilena, como teria sido esses regimes, aquele que mais se aproximou de algumas características fascistas na América Latina. Eu quero lembrar algo aqui, elementar sobre isso. Aqui, nos anos 80, durante a ditadura, nós discutimos se a ditadura brasileira era de caráter fascista ou não. E, claro, que a grande maioria dizia assim, não, era um regime autoritário, matava, executava tudo que as ditaduras fazem, práticas de terrorismo de Estado, mas, claro, que não era uma ditadura fascista. Não era só nós, críticos dos reformistas. Essa também era a tese no interior do Partido Comunista Brasileiro. O PCB nunca admitiu, por exemplo, que nós tínhamos uma ditadura de corte fascista. Então, o que nós temos que discutir é, de fato, uma teoria da revolução brasileira. Para isso, é absolutamente indispensável que a gente faça uma primeira reflexão e o intento aqui, naturalmente, é uma interpretação marxista dessa proposta. E o primeiro aspecto, o primeiro obstáculo relevante é uma reflexão sobre o marxismo e a questão nacional. Por quê? Porque a característica essencial do mundo político atual é que nós estamos desprovidos de uma internacional comunista. Não existe uma internacional comunista. A primeira internacional de Marx, a segunda internacional de base reformista, a terceira internacional leninista e, hoje, a característica do mundo capitalista e da luta dos trabalhadores no mundo é que não existe uma internacional. A quarta internacional é uma tentativa de uma vertente do marxismo, que é o trotiquismo, mas nunca se consolidou como internacional. E as internacionais tinham uma característica essencial. Elas estavam fundamentadas não só em estados nacionais, como a Rússia, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Alemanha democrática, etc., mas em revoluções sociais. Eram revoluções que instauravam. E na ausência de uma internacional comunista, e que nós não temos nem sequer de um movimento socialista internacional, nem de um esboço de um movimento revolucionário internacional, nós estamos invariavelmente condenados às revoluções nacionais. Todas elas obedecem a uma lógica nacional e não têm, a despeito de fazer uma consideração sobre o que é a evolução do sistema capitalista em escala global, a correlação de forças correspondente. Não existe uma estratégia global hoje dos trabalhadores. Isso é uma limitação gigantesca para pensar as revoluções nacionais. Mas, ao mesmo tempo, é o fim de uma marra. Por quê? Porque no movimento comunista internacional, vamos chamar assim, já se consagrou essa expressão, movimento comunista internacional, que naturalmente era hegemonizado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, estava informada de um marxismo que tinha uma interpretação particular para os países periféricos. Os trotiquistas sempre nos caracterizaram como países semicoloniais, e alguns autores já começavam a caracterizar como países dependentes. Mas, durante largo tempo, esse marxismo, para você ver o desencontro da teoria e da política, caracterizava os nossos países como países feudais. Isso era um problema. Era um marxismo aqui, que julgava que nós tínhamos aqui, e nem era como o Mariáte, que falava de uma feudalidade. Era o caráter do nosso país, eram países feudais. E, portanto, a consequência necessária é que tínhamos que fazer revolução democrática burguesa. Hoje, todos esses obstáculos caíram. Isso é uma enorme vantagem. Eu sei que tem que levar muito a sério o livro do Leandro Konder, A Derrota da Dialética. Ele analisa o desenvolvimento do marxismo no Brasil a partir da fundação de 1922 do Partido Comunista. E vê como o marxismo que entrou aqui é um marxismo mecanicista, um marxismo que ignorava as obras fundamentais de Marx, que ignorava o marxismo, mas, sobretudo, que ignorava a teoria da revolução. Hoje, por exemplo, o obstáculo é outro. O obstáculo é que, como os partidos políticos não produzem teoria, os partidos vêm buscar as bugigangas, as quinquilharias no mundo universitário. E no que eu chamo, há muito tempo, fazendo uma crítica a tudo isso que se faz aqui, a um marxismo acadêmico, que é um oxímor. Não pode existir tal coisa. O marxismo é o reino da práxis da revolução. E na universidade nós temos o marxismo acadêmico. Então temos as vertentes trotskistas, as leninistas, os rossemburgistas, lukaxianas, etc. E vai todo mundo com o seu marxistezinho. Todos eles, nenhum, vinculados à revolução concreta. O máximo que fazem é justificar seus vínculos com movimentos sociais, que nada tem a ver com revolução. Não teorizam sobre a revolução. Não são capazes de impulsionar uma revolução. São fruto de antagonismos e contradições próprias de uma sociedade independente, subdesenvolvida, marcada pela desigualdade, pela fome, pela miséria, pela violência, etc. Então nós precisamos ter muito claro disso. A figura que alertou sobre esse problema de maneira muito lúcida e ao mesmo tempo foi desconsiderada, foi naturalmente Edmundo Muniz, que mostrou que o fim das internacionais, precisamente, confinava o marxismo no pior lugar em que ele pode estar, que é o mundo universitário. Não se aproveita nada. Veja, não é que não tem um estudo interessantíssimo, fecundo de Hegel, ou uma reflexão sobre a ontologia de Lukács, ou sei lá o quê, do tomo um do Capital. Isso tudo pode ter aqui. Mas isso não rende nada para o movimento real. E o Marcos, no Critica, o programa de Gota, diz, olha, mil programas não valem tanto quanto um passo no movimento real. Eu não estou falando aqui essas bobagens que o Boulos dizia, que tem que sujar o sapato com barro. Isso aí é uma ignorância completa, porque ele sujou 15 dias e já está lá no parlamento de gravatinha, feliz com o critinizo parlamentar. Isso não vai dar em nada. Isso não dá em nada. E nós não temos que ter tolerância zero com essa gente. Então esse é o ponto. Se a gente vai se desvencilhar agora daqueles problemas de caracterizar nosso país com feudais e, em consequência, ter uma revolução democrática burguesa, vejam aí a importância da teoria. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar aqui. A importância da teoria. A teoria leva a erros gigantescos e a teoria leva a acertos extraordinários. Então o primeiro problema político não é tratar a teoria como se fosse uma coisa, quase que um luxo, quase como uma ostentação. A teoria é decisiva. E se vocês frequentarem os partidos políticos, vão ver que não tem teoria e tem inclusive uma aversão à teoria. Aversão à teoria. E sem ela não dá. Então essa é uma observação geral que eu queria dar outro exemplo de problemas de natureza teórica e uma observação de natureza política nessa introdução entre marxismo e questão nacional. Nós estávamos discutindo ontem aqui, o Mário Maestro fez a menção, quando o Gorenda escreveu a sua obra extraordinária, que é o escravismo colonial, que é a melhor obra sobre escravidão no Brasil. Não tem para ninguém. Ninguém fez um estudo tão maravilhoso que está colocado o tema do trabalho, da produtividade, da terra, da extensão, da comida, de estar tudo ali naquelas 650 páginas. Está tudo ali, não tem obra melhor. A despeito de eu não ter nenhum apreço pela sua afirmação de um modo de produção historicamente novo, que seria o escravismo colonial. Não concordo com essa tese. E ele está rechaçando tanto os erros gravíssimos do seu Nelson Werneck Sodré, como descartando a posição de André Gunder Frank, que quando o Mário Maestro diz aqui que aqui sempre foi capitalismo, ele está falando do André Gunder Frank, embora não tenha citado, que para o André Gunder Frank o capitalismo já existia há 5 mil anos. Quer dizer, aquilo que é a diferença específica, a diferença específica para falar com Marx, de uma revolução industrial que emerge um modo de produção de tipo capitalista, com reprodução ampliada do capital, produção incessante de mais-valia, formas de explorações capitalistas, etc. O Gunder Frank diz que isso é tudo bobagem. Não é bobagem, o Gunder Frank diz que isso é tudo, não é a questão fundamental. Isso leva armadilhas ideológicas, armadilhas conceituais, armadilhas intelectuais que têm que ser descartadas. Mas veja, o Gunder foi lá pela teoria e criou pelo menos esse modo de produção historicamente novo, que era o escravismo colonial, que eu acho que foi elucidado pelo Bagu de maneira absolutamente clara, dizendo que aqui se tratava de um capitalismo colonial. Teoricamente eu não vejo vantagem do Gunder, embora aproveite cada página da análise dele da pequena propriedade, da grande propriedade, da escravidão, das formas de exploração, a partir de uma orientação marxista. E nós temos que ter uma interpretação dessa questão nacional e do nacionalismo, porque no Brasil, vou repetir mil vezes isso, há um divórcio absoluto entre os nacionalistas e os marxistas. Os marxistas ignoram por completo a força do nacionalismo revolucionário, ignorando inclusive a história das revoluções que nós tivemos, como a história da Revolução Russa, que tem um componente nacional gigantesco. A Revolução Chinesa, um componente nacional gigantesco. A Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Nicaragüense. Veja, a Revolução Nicaragüense é Frente Sandinista de Libertação Nacional. Todas essas revoluções têm um componente nacional gigantesco. Na América Latina, com uma característica muito importante, são revoluções, além de vocação socialista, são revoluções antiimperialistas, porque o domínio dos Estados Unidos aqui é avassalador, e essas revoluções rompem com isso. Então elas têm uma dimensão nacional indiscutivelmente importante, a despeito da forma burguesa que o nacionalismo pode adquirir. Então nós fazemos uma distinção que nos parece estratégica, que é estratégica entre nacionalismo revolucionário e nacionalismo burguês. A esquerda brasileira, ela não é nacionalista, ela se recusa a ser nacionalista. E os nacionalismos, como por exemplo o PDT e etc, e outros partidos que se reivindicam, são profundamente antimarxistas. Não querem estudar Marx. Então não podem equacionar a questão nacional. Só Marx pode equacionar a questão nacional. Só o marxismo pode dar conta da questão nacional. Ninguém mais pode fazer isso. E tem no marxismo europeu uma gigante literatura sobre a questão nacional, que é a afirmação das nações que interessa o proletariado. E que interessou o proletariado sobre hegemonia burguesa para afirmar o poderio das nações metropolitanas etc. Então, vamos já colocar de cara. O Marx tinha um profundo desprezo pelo que ele chamava mesquinhez nacional. Mas essa mesquinhez nacional, ele estava sobretudo pensando na Alemanha dele, que era um atraso completo em relação à França. E ele fez críticas gigantescas a tudo que era a Alemanha. Mas, sobretudo, a Frederico Liszt, que queria fazer na Alemanha aquilo que ele dizia, o Liszt está querendo implementar na Alemanha, porque a Alemanha tinha um atraso gigantesco em relação à França. Embora tivesse um avanço gigantesco na filosofia em relação aos franceses. Mas a luta, o socialismo francês era uma mola propulsora da revolução na Europa e no mundo, na cabeça do Marx. E era o poder dos trabalhadores lá. De tal maneira que esse descompasso entre essa gigante filosofia e o socialismo francês irritavam o Marx de maneira particularmente aguda. E ele fez essa unificação, né, que o Lenin, de uma maneira simplificada, chamou o domínio da economia política inglesa, a filosofia alemã e o socialismo francês. Mas ele recusou todas as formas de implementar na Alemanha aquilo que ele dizia está sendo suprimido na França. Quer dizer, quando ele pegou Frederico Liszt, pegou Liszt, que fez o Tratado de Economia Nacional, que é extraordinariamente importante para nós latino-americanos, e disse o sujeito está louco. O Marx desceu um cacete nele em 50 páginas, destruiu o Liszt, dizendo você quer implementar na Alemanha aquilo que está sendo superado na França. Mas isso eu recomendo a todos que leiam Liszt, e Marx está completa, cada linha do Marx está em acordo com, eu estou de acordo com cada linha do que o Marx diz. Só que o Liszt está vendo aquilo desde o ponto de vista de um país atrasado, da Alemanha, que só vai se unificar muito mais tarde, e só vai cumprir um papel muito mais tarde. Então, nós temos que ver se a superação desse desencontro só pode se dar com uma análise concreta de situações concretas, tal como nós temos aqui no Brasil. E agora isso tem uma demanda muito importante, isso não é só um capricho acadêmico. Agora nós estamos numa circunstância no Brasil em que tem que discutir a teoria da Revolução Brasileira, mais do que em qualquer outra época. Porque agora está todo mundo perdido no meio do mato. Vamos correr para onde? O que o pessoal vai fazer? Os listas estão todos paralisados. O Brizola, professor Gilberto, está morto. Não há um partido que oriente alguma coisa. A esquerda, que lançou candidato nas últimas eleições, teve menos de 150 mil votos, se somar o P, PSTU e PCB. Agora, nessa circunstância, nós temos que levar muito a sério a teoria da Revolução Brasileira. Ainda que isso pareça uma atitude no melhor sentido quixotesca. Não no sentido pejorativo que essa expressão tem. Mas agora é a tarefa que se impõe. Não tem a menor importância eleger um deputado, um governador, um senador e etc. A menor. Como nós estamos vendo que não está tendo a menor importância ter eleito um presidente da República, porque não altera a correlação de forças, segue a economia política do rentismo, segue a hegemonia dos Estados Unidos, não tem a menor demonstração de que pode mover, colocar o povo em movimento. Aliás, a característica fundamental do PT, do lulismo e dessa esquerda liberal é não colocar o povo em movimento. É exatamente bloquear o povo em movimento. Inclusive para aquelas coisas que são fundamentais para a própria sobrevivência do governo. Como mostrou de maneira cabal, isso está provado na destituição da presidente Dilma sem nenhuma luta. Sem nenhuma luta de massas. O que significa isso? Uma adequação completa da esquerda à ordem burguesa. Eu vou mostrar as graves consequências que tem isso. E por quê? Porque agora a primeira questão que eu quero sugerir para reflexão sobre a teoria da Revolução Brasileira é que teve uma drástica transformação no desenvolvimento capitalista brasileiro. E que se as pessoas não estudam, vão continuar comendo mosca e cometendo erros gravíssimos. O desenvolvimento capitalista capitalista de base industrial que deu um orgulho burguesa aqui no Brasil, cujo epicentro era São Paulo, o ABCD, as lutas, as multinacionais, a produção de 4 milhões e 800 mil carros por ano, etc. Esse mundo desapareceu para sempre. E no seu lugar emergiu o que eu estou chamando um capitalismo, um desenvolvimento capitalista rentístico. Em que sentido é esse rentístico? Isso nasce de uma determinação gigantesca que tem a ver com a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho. E o Brasil se transformou num mero exportador de produtos agrícolas e minerais, vou repetir, num mero exportador de produtos agrícolas e minerais, sem base industrial nenhuma, de tipo capitalista, em que as formas de valorização fictícia que nós temos aqui, cujo epicentro é a dívida pública interna, que condensa os interesses e sedimenta os interesses de todas as frações do capital numa coesão burguesa que dirige o Estado desde 1994 e hegemoniza e orienta a luta dos partidos políticos desde então, é intocável. Intocável. Demonstração cabal disso. Desde que se aprovou o teto de gastos, toda a esquerda liberal falava em fim do teto de gastos. Chegou Haddad e segue o teto de gastos. Dá uma mexidinha assim, aumenta 30 centímetros. O teto está ali e diz, agora nós vamos 30 centímetros. 30 não, 10 centímetros. Na exata medida de 0,6, 2,5. Isso, mais do que o cinismo de Lula, de Haddad, a mentirada, a covardia, o ajoelhamento, a renúncia. Isso é uma demonstração de que essa economia política rentista segue intacta. E é ela que tem que ser o objeto da crítica. Não é um pouquinho de Bolsa Família, um pouquinho de Minha Vida, um pouquinho de Poste, um pouquinho de Lula. Isso não dá mais, não cabe na miséria brasileira. Então, essa transformação é fruto desse gigante, isso só é possível porque tem uma economia mundial. E o epicentro, a fábrica da economia mundial são os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos e a China é uma fábrica. Quer dizer, um desenvolvimento de natureza industrial, tal como nós tivemos na década de 1970, 1980, o governo Geiser, etc., não é mais possível no mundo capitalista atual. Porque o motor é a China e todo o leste é asiático. O papel que a América Latina desempenhou no sistema capitalista nos anos 70, décadas de 70 e 80 do ano passado, agora é utilizado pela China e pelos Estados Unidos. E até lá nos Estados Unidos eles ficam olhando para ver qual é a taxa de crescimento da China para ver como é que está o pulsar do sistema capitalista. Isso não muda com vontade política, isso não muda, isso é um dado estrutural. E isso coloca uma exigência nova para a esquerda latino-americana, se ela quiser ver. Então esse, eu diria que a mudança na divisão internacional do trabalho jogou o país aqui. A burguesia viu antes e a sua fração financeira viu antes de todas as demais frações. E por isso que ela pegou o comando das ações em 1994. 1994. Portanto, toda essa ideia que está aí, tanto do PDT, do Lula, de todos, até do PCB, que é omisso nessas coisas, tem que ter uma política de industrialização, esqueçam. Isso não é possível, ainda que queiram. Ainda que coloque o BNDES, ainda que coloque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, ainda que o Alquimico... Isso não é viável. É preciso dizer isso de maneira clara. Isso é um embuste. Não tem... Tal como o partidão dizia, na década de 60, tinha que fazer uma revolução democrática com burguesa. Era impossível, não aconteceu. E nós temos que dizer agora, toda essa proposta de industrialização ou de estancar a desindustrialização ou avançar na industrialização é impossível. Não existe tal coisa. Isso já informa uma teoria da Revolução Brasileira. Isso vai sedimentando o terreno onde nós vamos ter que avançar. E isso vai colocar opções cada vez mais dramáticas. Não por acaso, nós nos transformamos aqui numa economia exportadora de produtos agrícolas e minerais. Isso não é brincadeira. E com as consequências que nós sabemos. Uma ampliação gigantesca da superexploração da força de trabalho. Nós temos que analisar o problema do salário mínimo, do salário médio, do salário médio necessário, da produtividade do trabalho. Em nenhum período da vida brasileira nós tivemos uma situação salarial como a dos últimos seis, sete anos. Isso não tem a ver com Temer, não tem a ver com Bolsonaro e nem com essa bobageada ideologia de quinta de um golpe de 2016. Isso tem a ver com transformações estruturais da economia do Estado. E nós vamos ver como é que isso bate no regime das classes sociais e na cultura. Então, vejam, vou dar só uma demonstraçãozinha, duas, talvez três, do que que é, como muda. Olha só, o Brasil sempre foi um produtor de grãos importantes. Em 1975, o Brasil produzia 45 milhões de toneladas por ano de grãos. Em 1990, 58 milhões de toneladas de grãos. Em 2000, olha, de 1990 a 2000, dobrou, foi para 100 milhões. 2000. 2000 a 2013, foi para 187 milhões de toneladas. De 2016, foi para 211 milhões. Em 2018, 2019, 242 milhões. E em 2022, 23, a previsão desse ano é 312 milhões de toneladas de grãos. Isso muda tudo. Muda o desenho da questão regional. Sabe por quê? Porque a soja adaptada no Cerrado pegou Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e está fazendo latifúndios gigantescos que entrou uma soja aclimatada lá, que corolário pode ser visto na viagem do seu Lula para a China agora. Muda a questão regional. Muda a renda regional. Muda a entrada de dólares. Muda o peso da fração agrária na coesão burguesa. Estou dando sondada. No espaço de 20 anos, saiu de 100 milhões para 312 milhões. E a primeira medida do Lula foi liberar 44 agrotóxicos que estavam proibidos agora em março. Pessoas não analisam. Não, mas agora ele liberou 44, que o proto-fascista não teve condições de fazê-lo. Primeira medida do Lula. Busque toda essa midiazinha liberal que está aí para ver se eles fizeram... Pegue algum ecologique novo, honesto, com duas moléculas de honestidade, que tivesse... Isso aqui é um absurdo. Silêncio completo. Isso significa expansão da fronteira agrícola, veneno no campo, força para a burguesia agrária e dólares nas contas externas. Isso é uma alteração gigantesca. O Lula foi o presidente da República que mais concentrou e centralizou terras no Brasil, segundo o tempo de 2016. Eu fui ver, Bruno me chamou a atenção, a queda da importância da agricultura familiar. Eu cometi esse erro, achando que 70% do que o brasileiro come. Uma queda acentuada. O brasileiro não come mais. A agricultura não familiar gera mais emprego que a agricultura familiar. Tamanha é a alteração na estrutura da terra, na posse da terra, na estrutura fundiária e no business. Percebe como é que é? Então, o que é análise da Revolução Brasileira? Tem que analisar essa brutal, gigantesca transformação capitalista. Teve uma resposta capitalista para o atraso no campo brasileiro. Se pegasse todos os economistas, na década de 80 até 2000, ficavam discutindo que o Brasil tinha um problema de produtividade, que a agricultura não dava, o mercado interno, etc. Isso está resolvido. Resolvido em que sentido? No sentido que até o MCT se transformou apenas numa cooperativa que produz arroz orgânico. Nada mais. Vai ocupar terra? Vai. Tem uma resposta aqui e lá. Não tem mais saída. Não existe mais aquela conversa de reforma agrária nos marcos do capitalismo, para ampliar o mercado interno, criar o mercado consumidor, desenvolver uma estrutura de crédito, etc. Tudo isso aí acabou para sempre. As pessoas têm que entender isso e parar de idealizar o MCT e as lutas pelas terras. Elas vão seguir importantes? Sim, são 15 milhões, baixando para 14 milhões a força de trabalho no campo. O Brasil é urbano. Não tem como resolver. Como é que vai resolver o problema da moradia? Só se tocar no tema da propriedade. Não tem mais saída. Não tem mais saída. Basta dar uma chuva para a gente ver que não tem mais saída o tema da moradia dentro da ordem. Isso coloca um problema. Isso que eu estou falando aqui, eu podia dar os dados. Não vou dar aqui, mas os dados da indústria. São catastróficos. Catastróficos em todos os setores. Todos os setores que vocês imaginarem. E os instrumentos para mover, como seria, por exemplo, uma Petrobras, não move. Não move. O Lula entra, não mudou absolutamente nada. Ainda botou na presidência de uma empresa o quê? Um lobista. Senador da República, lobista do sistema privado de óleo, combustível, gás, etc. Um empresário. Senador do PT do Rio Grande do Norte. Isso não acontece porque o Lula traga, porque não dá. Não. Tem que entender a determinação da economia política. Tem que voltar a estudar a economia política. Não são leis de bronze, mas são leis muito duras de reverter. Tem que entrar nesse movimento para ver o que é possível fazer. Esse é um tema. Esse é um ponto da Revolução Brasileira. O segundo. Está tendo um recurso no Brasil sobre a recuperação do conceito de colonialismo. Eu estou cada vez mais avesso a isso. Não só na sua versão mais ridícula, que é a conversa do decolonial. Nem vou falar. Não vou perder tempo porque isso é uma coisa universitária de alienação completa de programas de pós-graduação e de mobilidade social para alguns. Nada mais. Nem vou perder tempo com isso. Mas nós temos que ver o seguinte. No debate clássico do marxismo, quando os marxistas recuperavam o tema do colonialismo, recuperavam junto o tema do intercâmbio desigual. Então é colonialismo e intercâmbio desigual. Está, por exemplo, assim, num livro que tem um monte de controvérsia, mas foi um tratado muito importante, que é o capitalismo tardio do Ernesto Mandel. Está lá. Vai tratar colonialismo? Tem que tratar o intercâmbio desigual. Por quê? São países todos independentes. Angola, Moçambique, África do Sul são países independentes. Acabou o apartheid, etc. O que domina lá? O colonialismo não pode ser entendido, ou o neocolonialismo não pode ser entendido, sem o intercâmbio desigual. Que é na estrutura da economia política e na relação interestatal entre um país periférico e um país metropolitano. Portanto, até o tema da indústria cultural que o Giba tocou aqui, que a gente sempre discute, e muita gente discute, isso tem que ser visto dentro. Eu considero que esse conceito segue sendo importante, o da indústria cultural. Mas tem que ver a escala global que isso está fazendo. Só para dar um exemplo, a Globo está redefinindo completamente todo o seu quadro de jornalista, tudo, em função do streaming. Tudo, tudo. Aquela televisãozinha aberta, etc., que ainda é dominante, porque 60% do povo aqui no Brasil, ao contrário da Argentina, está na televisão aberta. Eu acho que a televisão de cabo lá na Argentina é 90%. Entendeu? É uma transformação gigantesca. Está na base da onda tecnológica e a indústria cultural está na base da onda tecnológica que está no celular. Se acessa absolutamente tudo ali. E, portanto, o tema do colonialismo, ele só pode ser adequadamente tratado se for a partir do intercâmbio desigual, que é a estrutura nuclear do que é a dependência e o subdesenvolvimento. Tampouco vou me estender aqui sobre esse identitarismo que está aí. Isso é um subproduto dos Estados Unidos, uma peça de dominação e alienação não só de divisão entre nós, nas classes populares, etc., porque esse fenômeno é muito pouco estendido na classe populares. Ele é muito dominante dentro da universidade. Mas aqui a universidade está cada vez mais marginalizada. Inclusive tem que entender por que a universidade é marginal agora. Porque os filhos da classe dominante estudam nos países centrais desde sempre e agora cada vez mais. 93% dos alunos das universidades federais e dos institutos federais de educação são filhos da classe trabalhadora que ganham até três salários mínimos segundo os dados da Andifes de 2016. A Andifes, para quem não sabe, é a Associação dos Reitores das Universidades Federais. Na Universidade Brasileira já está o povão. Não precisa de cota para trazer proletariado para cá. A absoluta maioria é proletarizado. E, mais, o grau de evasão das universidades agora é uma coisa sem precedentes na história da Universidade Brasileira. Sem precedentes. O vestibular está caindo em alguns cursos só pelo efeito da evasão. E a evasão é fruto do quê? Da situação do mercado de trabalho. E o mercado de trabalho é fruto, sabe do quê? Dessa transição do desenvolvimento capitalista de base industrial para um desenvolvimento capitalista de base rentístico. É claro que é isso. Está mais do que evidente. Não tem mais como reverter a situação. E por isso que a universidade virou uma sopa dos pobres. Nada mais. Estou usando aqui a expressão do Roberto Romano. Essa mudança traz alterações no regime das classes sociais. nas conversas com meu amigo Gilberto, meu inimigo Gilberto Vasconcelos. E é a classe. Qual é a classe? Quem é a classe? Eu quero dizer duas coisas sobre isso como teoria da revolução que nós temos que pensar. Uma é a velha e boa classe operária. Por quê? Porque se os químicos de São Paulo pararem, junto com os metalúrgicos de São José dos Campos, os metalúrgicos da Companhia Siderúrgica Nacional, os petroleiros, quer dizer, o núcleo da classe operária, para o circuito de valorização do capital no país. É a velha classe trabalhadora. Essa sociologia do trabalho que está aí o tempo inteiro dizendo que mudou a morfologia da classe operária, ela era de 800 mil bancários e agora ela tem 280 mil. Não tem a menor importância que o sistema não funciona sem aqueles 280 mil. Ah, tinham dois milhões de metalúrgicos e agora tem 600 mil. O sistema não funciona sem os 600 mil metalúrgicos. Essa classe que está aí, ela é que ainda se cruzar os braços, ela para o circuito de valorização do capital. E os sindicatos, nesse sentido agora, são mais estratégicos do que na década de 80, cujo epicentro da luta era só a luta econômica pela recuperação do poder de compra que deu a Vila Euclides, o Lula, o PT, a Central Única dos Trabalhadores, etc. Os sindicatos agora são mais importantes do que na década de 80. Ao contrário do que diz a sociologia do trabalho, que essa morfologia colocou os sindicatos para o escanteio, etc. Agora eles são mais importantes do que antes. É claro que as formas de local de trabalho, as formas de dominação ideológica e a debacle política ideológica completa reduziu o protagonismo dos trabalhadores. Mas não é um dado estrutural. A classe perdeu vitalidade, perdeu musculação, perdeu referência política ideológica. Perdeu referência política ideológica pelo fim da União Soviética, pelo fim da Internacional Comunista, pela adaptação à ordem burguesa, por supor que pode melhorar suas condições neste vale de lágrimas infinito, etc. Mas a classe trabalhadora, pensar a revolução, a centralidade da classe operária, tal como nós temos hoje, ela é absolutamente indispensável, porque ela interrompe o circuito de valorização do capital. Por isso que uma greve, e nem vou falar desse amplo proletariado dos serviços, a greve dos metroviários lá em São Paulo durou um pouco mais do que 24 horas. O transporte é decisivo para o metrô de São Paulo e do Rio. Quanto tempo o governador tem que sentar na mesa? Na mesma hora. Na mesma hora. Dá para se mover? A indústria vai topar, os banqueiros vão aceitar, vai lá e diz, liga para o governador, arruma essa porra dessa greve já. Ou desce o cacete, ou faz uma intervenção, ou faz tudo, dá um pouquinho de aumento, dá um pouquinho de cacete, dá um pouquinho de intervenção. Não é uma ou outra. Então, que conversa é essa que essa grande classe trabalhadora do serviço desapareceu? A política está sem classe social. E eu afirmo, na teoria da Revolução Brasileira, a classe operária, tal como nós temos hoje, joga um papel fundamental. O que é um obstáculo aí? O atraso político, cultural, ideológico de suas chamadas lideranças, envelhecidas, corruptas, sem capacidade de convocar o povo, e incapazes de pensar o país. Incapazes de pensar o país. Olha, o sindicalismo dos anos 80, aquele que o Lula emergiu, não só ele, mas um conjunto de lideranças, pelo menos tinha um projeto global no sentido que lutavam pela democratização do país. Era o que a sociologia dizia, o protesto operário contra a ditadura. Como todo o povo estava contra a ditadura, de maneira crescente, o protesto operário pesava. Estava ali uma certa questão nacional, a luta pela democracia. Estava posta, com todos os problemas e limitações. Mas o sindicalismo, mesmo quando afirmava a necessidade só de reprodução da força de trabalho, como força de trabalho, ganhar mais salários não leva a conquista nenhuma. É o economicismo. É uma conquista, o trabalhador se reproduz melhor, etc. Logo, os preços corroem o salário e logo ele tem que ir para outra greve. A burguesia, por isso que decidiu que inflação era péssima. Inflação era péssima porque ela ativava o sindicalismo. E por isso que ela acabou com a inflação. E para acabar com a inflação, ela trocou a inflação pela dívida interna. E a dívida interna, então, aplica a austeridade sobre todos os trabalhadores. O mecanismo está clarinho. Então, para resolver hoje o problema da inflação, dos preços, dos salários, não tem sem tocar no problema da dívida. Porque é ali que a coesão burguesa solidifica a sua aliança e tira o suco para a sua reprodução como fração particular, que é a fração financeira. E por isso que na economia política do rentismo, desde que Fernando Henrique Cardoso inaugurou a dívida como instrumento de acumulação, ela nunca parou com nenhum governo. O Lula não fortaleceu só o latifúndio, salvando em 87 e dando 78 bilhões de crédito e fazendo essa concentração da terra, centralização, expansão da fronteira agrícola. Ele também deu a dívida pública interna. Concentração da propriedade, dívida pública interna. Ele foi consolidando as posições da burguesia. E uma burguesia com força, ela pode fazer o que ela quiser com os governos, que é o que ela faz com todos os governos. Um pouquinho mais de força, um pouquinho menos. Então está aí o tema da classe. E tem uma articulação com a categoria do povo. Porque, dado que diminuiu brutalmente aquela classe que era expansiva, com previdência social, com carteira assinada, etc., tem milhões de brasileiros jogados na chamada informalidade, que é no regime de superexploração. Essa gente tem capacidade de protesto, mas não tem capacidade de iniciativa política. Vou dar só um exemplo. Eu fui convidado e estou participando da Aliança dos Entregadores. E fui participar de um programa com eles. Os entregadores, esses caras aí. E quando nós estávamos lá na discussão com eles, a coisa que mais apareceu foi uma divisão na categoria. Entre os que estavam discutindo no programa, foi a minha primeira experiência com eles. Percebe? Eu já falei com petroleiros, já falei com químicos, já falei com metalúrgios, mas nunca tinha falado com essa massa que o pessoal diz que é meio lumpen. E é meio lumpen. Porque não tem nenhuma, é trabalho incerto, acidente de trabalho, é um massacre. Mas a metade lá achava que a regulamentação, isso foi há dez dias atrás, que a regulamentação dos entregadores era um atentado contra seus interesses. Tomados pelo quê? Pela ideia do... Claro, eu me faço. Eu mesmo me faço. Não quero saber do Estado, não quero saber de regulamentação. E outra, se regulamentar, as empresas multinacionais saem daqui e os aplicativos desaparecem. Dito pelos trabalhadores. E eu dizendo o seguinte, quem é que vai entregar a porra da pizza? Quem vai entregar? Ninguém. Vai ter que continuar aqui. E o aplicativo? Um aplicativo eu peço aqui para o Centro Tecnológico fazer um. Faz na hora. Não tem segredo nenhum. Ou vai ter qual é o problema tecnológico que tem que inventar um aplicativo de Uber, um aplicativo de pizza. Nenhum. Olha o grau de despolitização dos trabalhadores. Isso tem a ver com o quê? Com a deterioração do sistema presidencial, com a inaptidão completa desses presidentes, em especial desse que está aí agora, que é um escândalo, não educa o povo em absolutamente nada, renuncia às prerrogativas do presidencialismo, não atua em consequência, não faz um ato de politização. Eu não sei se amanhã, mas quero já lançar aqui o desafio, do que o Lula vai dizer no 1º de maio. Quem que lhe harias? Já estou colocando aqui. Quem que lhe harias? E a semana passada, sabe o que ele disse? Alimentando uma concepção parlamentar de política, que casa muito bem com o PSOL, com o PT, com o PDT, com todos esses partidos, disse muito claramente, não adianta... Diz com todas as letras. Estou editando o vídeo para soltar aí, segunda-feira. Não adianta colocar em Brasília 100 mil, 200 mil pessoas, porque quem está no plenário não escuta nada. Se o presidente da República diz isso, ele está dizendo não todo o poder aos trabalhadores, ele está dizendo todo o poder aos parlamentares. Um presidente da República diz, não adianta colocar 100, 200 mil pessoas em Brasília, desautorizando a classe na mobilização e dizendo o meu governo depende do Congresso, mas o Congresso tem cada vez mais uma representação de classe, não é um centrão. Eu nunca uso a expressão centrão. Por quê? Porque o centrão dá a ideia que tem um deputado culto, como o professor Gilberto Vasconcelos, e tem um deputado canalha, como o Nildo Rix, interessado em roubar alguma coisa. Mas tem um lado bom, tem um lado ruim. Não! O Parlamento Brasileiro, nas suas duas câmeras, é uma expressão acabada de representação de classe. Pegue o Diap lá e veja como é que é a extração de classe da representação parlamentar. Esse Congresso não é mais conservador. Os congressos sucessivos são cada vez mais vinculados às classes dominantes, organicamente. Não importa que o sujeito é imbecil quando fala numa comissão de justiça ou numa comissão de qualquer coisa que eles criam, ou numa CPI do MST que eles vão criar agora. Não importa! Ele tem um princípio religioso. Ele está lá a favor do capital. Não importa que o governo de Santa Catarina seja o Jorginho que deu uma demonstração de sua sabedoria na CPI do Covid. Era constrangedor para todo mundo. mas ele tem um pontinho dele que se tocar em qualquer coisa do capital ele é o primeiro que está lá. Tem uma, vamos chamar assim, pobre, para que todo mundo tem uma identidade de classe orgânica na maioria dos parlamentares. Então, para avançar aqui, vamos acabar com toda essa ideia de que a classe não é mais central. Isso é anti-economia política, anti-lei do valor, não tem como não tocar. Finalmente, queria mencionar aqui, Maico, para terminar, quatro ou cinco questões rápidas. Uma, o roteiro de um programa da Revolução Brasileira é dentro da ordem contra a ordem. Isso significa que nós não temos nenhum apreço pela legalidade. O Hernan perguntou sobre a campanha da legalidade. uma coisa é a campanha da legalidade encabeçada por Brizola na defesa de um governo nacional popular como o Jango. Outra coisa é a defesa de uma legalidade que nos mata. E toda a esquerda liberal está na defesa dessa legalidade sob o argumento falacioso de que tem uma ameaça proto-fascista. Falacioso. Nós não temos que ter nenhum compromisso com essa ordem. e, portanto, nenhum compromisso com a democracia. Zero compromisso. Eu sei que choca isso. Segundo, não tem como pensar que no interior do Estado burguês é possível fazer uma luta pela hegemonia. Tal como escreveu Carlos Nelson Coutinho, um conjunto de outros autores, que tinha que disputar dentro do Estado. A disputa dentro do Estado sem movimento de massa, sem uma estratégia revolucionária é levada a zero. E mesmo quando tem movimento de massas e uma estratégia revolucionária, ali não tem o centro de absolutamente nada. Mais ainda. Por isso que o pessoal está reclamando. Ah, o Lula não tem mais o Banco Central. Isso é o Estado brasileiro. Ah, a burocracia está acabada. O Lula falou essa semana não tem salários aqui para a burocracia. Claro, os salários são colocados muito de rebaixamento, não só para não ter quadros, mas para alimentar a vocação burguesa do Estado. Quem financia tudo são as distintas frações do capital. E é claro, eu já falei aqui do problema da classe social, classe operária e povo, e queria agregar duas. Tem uma disputa pela cultura e tem uma disputa pela ideologia. Se nós não apontamos a necessidade do socialismo, estamos completamente desarmados. Eu não entendo como é que a esquerda não se diz socialista. e por que ela não quer um país socialista? Ela tem vergonha de falar em socialismo. Ela tem vergonha de que a classe dominante apresentem todos os graves problemas do socialismo. Acaso o Papa não defenda a igreja com todos os crimes da igreja? Não defende? Os capitalistas não defendem o capitalismo com todos os crimes capitalistas? Acaso a África é uma beleza capitalista? A Ásia é uma beleza? O Oriente Médio? Os bairros empobrecidos gigantes de Los Angeles? O que mais? Os capitalistas não se inibem. Os socialistazinhos de aprendizes, bocozinhos, têm medo de defender o socialismo. Não se atrevem a colocar um horizonte ali na frente. O que o Giba falou aqui, sem promessa o povo não anda. eu sei que a Lênin tem que colocar lá qual é a promessa nossa. Esse vale de lágrimas, um lugarzinho aqui dentro, todo mundo vai se fuder. Não, mas você vai escapar. É muito melhor o empreendedorismo que promete para todos e ferra a grande maioria. Mas tem a promessa. Sem o tema do socialismo, e finalmente, algo que eu sempre digo, eu digo assim, a revolução está em curso. E o pessoal diz assim, tem que internar. Por que a revolução está em curso? Porque tem um conjunto de problemas, antagonismos e contradições que não podem mais ser solucionados dentro da ordem burguesa. E se não podem, estão aqui operando, madurando em favor de uma mudança. Quando será isso? Não sei. Mas estão operando aqui. eu estou dando um exemplo. Todas as mudanças no meio das Forças Armadas, todo o generalato vendido para a grande corporação, ganhando salários de 100, 150, na Petrobras, todos esses cargos, feito uma reforma da Previdência que colocou o generalato ganhando 35, 40, 50 mil por mês e a tropa lá embaixo já abriu um problemaço no meio das Forças Armadas. O eixo da Revolução não são os militares. O eixo da Revolução são os trabalhadores. Mas é claro que nós vamos ter que ter uma conversa com os militares. É claro que nós temos que ter uma conversa com os militares. E nós vamos ter que colocar para eles se eles estão do lado de James Monroe ou do lado de Simão Bolívar. Se eles são monroístas ou se eles são bolivarianos, assim como postulou Oliveira Lima em 1907. e aí precisa fazer uma coisa só. Concluo com isso. Sempre a gente volta para a experiência da Revolução Russa. Todo mundo consciente ou inconsciente bate lá. E aí bate nas portas do que fazer do Lênin, a teoria do partido. Revolução não acontece na maneira espontânea. Não tem. se acontecer nildo, explodir uma revolução espontânea, eu já saio correndo rumo à Argentina. Por razões óbvias. Óbvio. Se nós não estivermos envolvidos nela, não é uma revolução e certamente é contra nós. Então, é um ato consciente. Para isso, precisa não de partido agora. Agora, precisa construir uma vanguarda política. uma vanguarda política capaz de pensar a estratégia em detalhes da Revolução Brasileira. Por quê? Primeiro, porque não adianta criar um partido político. Veja, com todo respeito aos camaradas, veja o PSTU, sua crise, a UP, sua crise, o PCB, sua crise, os pequenos. E os grandes, então, nem preciso gastar muita saliva. Qual é a transformação possível do Partido dos Trabalhadores? Nenhuma, zero. E do PDT? Nenhuma. Podem cumprir aqui e acular uma funçãozinha, mas não podem mais resolver nenhum dos problemas. Não é que eu não queira, eu estou olhando todo santo dia. Eu disse para os meus amigos do PDT e a Juventude Socialista, veja, o Lupe foi lá querer resolver uma coisinha do consignado dos aposentados, levou um cacete e voltou. O que faz no governo? Qual é a função construtiva? Nós precisamos construir uma vanguarda política. política cuja função é em primeiro lugar trabalhar junto ao povo, as organizações, os sindicatos, mas produzir teoria. Isso está ao alcance das nossas mãos. É isso que está ao alcance das nossas mãos. Alguém pode falar para o povão? Quem fala para o povão? Só o Lula e o Bolsonaro. Os dois são empata foda. Os dois, cada um à sua maneira. Os dois significa a resignação, a apatia, o conformismo. Percebe como é que é? A despeito das diferenças. No eslomismo, o pé é igual. Em relação a quê? A revolução social. No dilema da América Latina, é incrível, o livro de 78 do Darcy, ele diz o seguinte, olha aqui, sabe o que nós temos que fazer na universidade? Só uma coisa, trabalhar pela revolução. O Darcy, que não era nenhum leninista, mas sabia ler. Nós temos que organizar uma vanguarda política, capaz de entender o que está passando e ganhar autoridade política e intelectual influenciando amplos setores. Isso está ao alcance das nossas mãos. Isso é o que está ao alcance das nossas mãos. E fazer a revolução é fazer aquilo que está ao alcance das mãos. Não é assaltar o céu. Percebe? Fazer aquilo que está aqui agora. aquilo que milhões estão pedindo. Milhões estão pedindo. A lucidez política imediata de esclarecer aquilo que é possível e aquilo que não é possível. É um excelente ponto de partida. Tempo bolivariano, não é, Neodor X? Bom, antes de abrir para as perguntas, só um informe aqui. Foi esquecido um óculos escuro no auditório hoje e aí, se alguém encontrou, só avisar alguém da organização, que já estão procurando. Quem quiser fazer pergunta, então, se aproxima aqui na frente, porque a gente está gravando, por favor. sem chance, Gilberto. privilégio da velhice. É bom envelhecer. É o privilégio da velhice. Eu acompanho o Nildo Ricks, eu já falei que eu sou nudólogo. Microfone. A crítica que ele fez na eleição passada do desenvolvimentismo bate com a tese que ele está falando aí. Não há desenvolvimentismo porque não há classe burguesa. Não há classe burguesa que vai impulsionar a industrialização. Portanto, um desenvolvimentismo cai no vazio. E mais, qual é a burguesia que não é desenvolvimentista? Que não quer ser desenvolvimentista? E aí vem uma coisa que você colocou que é muito boa. Porque a ideia que nós temos é que o socialismo é impróspero. É a tese do Mechior. Primeira tese, a tese do Mechior, do livro, que o Mechior foi discípulo do Roberto Campos. Nos Ágapes, lá em Londres, o Mechior babava ovo para o Roberto Campos. E o Mechior era um cara estudado, não é o Paulo Guedes. E o Mechior colocou isso para a Gareth Tach e Tony Blair. Ele falou, olha, o socialismo é impróspero. se a gente quiser progresso, aí veio empreendedorismo. Se a gente quiser progresso, o socialismo não cumpre essa função. Acabou. Nós queremos progresso. Essa esquerda está completamente furada. Ela não quer o progresso, é o progresso. Agora, e junto com isso, você foi... Claro que você separar a classe superárea, que é a criadora de valor, você desestrutura tudo, mas isso sempre foi assim. Em 1948, era. Em 1917, também era. Em 1945, também era. Quando se fala que há uma carência da abordagem de classe nas tuas preleções, aliás, dialéticas, mostrando a unidade do contrário, que é muito boa, não é negar a importância da classe superárea na reprodução da sociedade. É que não tem aquela coisa e entra como. A classe superárea, por exemplo, no dilema da América Latina, o Darcy coloca a estrutura social e a estrutura de classe. Ele fala acima da... Qual é a especificidade do país dependente? É que acima da burguesia tem um estamento multinacional e acima do proletariado tem um bolsão de miseráveis. E o bolsão de miseráveis ele endossa o estamento multinacional. Então, tem essa loucura. A classe, os miseráveis, a informalidade, apoia os estamentos multinacionais. Então, quando se diz que não tem na teoria da revolução, que pode ter, mas ainda não tem, não é. falar que a classe operária sumiu da história. Eu acho que talvez a gente pudesse falar do Thompson. Como é que chama aquela mulher que dirigia Montreville, que era uma baixinha tcheca, que foi... capitalismo não é... como é o livro dela? Ellen Wood. Ellen Wood, que fala que o mal... Capitalismo incompatível com a democracia. é isso. A tua tese é isso. E outra coisa, a democracia não é um fim. Nem um valor universal. Nem valor, mas pode ser um meio. mas não comunismo. Você vê muito pouco texto do Marx e do Ennis falando da democracia. Não tem o tema da democracia. O socialismo não é o tema. Eu me lembro do Cláudio Abramo falando isso. Vocês ficam aí falando que a democracia não é o tema do socialismo. A democracia não é um fim do socialismo. Isso não quer dizer defender a não-democracia. Então, o Tompso tem razão porque ele fala sequestraram a classe. Essa moça, discípula dele, fala isso. O livro dele foi o sequestro da classe. E o Tompso fala o seguinte, a existência da classe operária não se mede pela reivindicação salarial, porque se ela está discutindo quanto ganha, quanto não ganha. Se a classe operária não tiver representação e atuação política, não existe classe operária. Ainda que tenha importância econômica. Aí é que está o... Quando a gente fala disso, a tarefa hercúlea. se você fizer isso, eu vou te dar uma mesada. Você vai ser um gênio absoluto, porque talvez não seja um cara que tenha que fazer isso. Agora, o problema é que ninguém estuda. Esse é o problema. O problema é que você tem razão. Ninguém estuda. Ninguém lê. Eu vejo ali na universidade e os alunos também. Então, não é negar a importância da classe operária como a reprodução do valor. Isso é óbvio. Agora, o problema é articular. Como é que entra a classe operária com a classe média, com esse bolsão de miserável? Como é que entra o estamento multinacional, que é a classe dominante? que é o que você fala do rentismo? O rentismo é a expressão do estamento multinacional. Então, é nesse sentido que você tem que dar tratos à bola e elaborar a questão da consciência do estamento. É voltar ao velho Lukács, a consciência de classe. O Lukács fala, vamos distinguir o interesse imediato do imediato. A base da história de consciência de classe é isso. O interesse imediato do operário é subir o salário. Mas, se você ficar só nessa reivindicação, você não cumpre nenhuma... Isso é uma tarefa burguesa. Não é o aumento de salário que vai fazer a revolução. Você tem que eliminar o salário. o salário é uma entidade espúria da vida, é uma coisa do Marx. O mundo salariado é o quê? É o escravo salariado. Então, a consciência de classe tem que fazer essa junção do Thompson com o Lukács e o Darcy Ribeiro nesse livro. Esse livro é o livro mais radical do Darcy Ribeiro, eu acho. E ele bota isso. Como é que é a estratificação? não temos estratificação do Van Argen, não é estratificação no sentido... Como é a composição das classes? Por que está tendo cada vez mais gente informalizada e essa burguesia rentista, canalha, abdicou de qualquer projeto nacional? nacional? Esses partidos políticos são absolutamente conformistas? Todos? Inclusive o PDT. Então, é nesse sentido do negócio da classe. E é difícil. Estou dizendo que desqualificando você por conta disso, não, não. Você tem um mérito, que eu já reconheci isso publicamente várias vezes, que se coloca essa questão. Mas falta a questão da classe e consciência de classe. E outra coisa, na sociologia brasileira, quem colocou a questão da classe e consciência de classe? Não é o teu queridinho Florestan Fernandes. Entendeu? Otaviani, esse pessoal, Gabriel Colué. Onde é que está essa... Onde? Eu estudei na USP, não tinha nada sobre isso, absoluta, junto com o quê? Com o repúdio do trabalhismo brasileiro. Agora, outra coisa, você também aposentar a palavra colonial é uma coisa complicada. Se o rentismo é a exportação de metais preciosos e de grãos, isso é o retorno à coloniagem. Não é uma coloniagem? Não é igual? O que é a economia colonial? Aquela que não vive para si mesmo. Essa é a definição clássica. Você fala aí do bagu, o bagu é isso, ele é aquilo. O que é a economia colonial? Aquela que não vive para si. aquela que vive para o outro. Então, não sei se tem que deixar de lado a palavra colonial, não. Acho que não. Mais alguém quer fazer pergunta? Quem? Não, eu quero. Tá, então vem aqui na frente. Não sei, concordo com muitas coisas da análise que tenho acompanhado do Nildo durante esses dois, três anos. agora, eu acho que para a gente poder, de fato, construir uma vanguarda que pense, que estude, eu não vejo possibilidade de avançar nessas coisas aí se a gente não tem um partido. Para mim, eu acho que a questão que lá o Trotsky já dizia, já na década está de 40, a crise da humanidade e a crise da direção. Acho que se a gente não tem um estudo também mais sistemático de entender como que as lideranças que aparecem no movimento, como que elas se integram ao sistema capitalista e atuam contrário à questão da revolução, contrário à questão da organização e da independência de classe, acho que a gente fica muito fragmentado e acho que é um dos elementos que a gente vejo na esquerda, começa a ter um grupo que foi militante da convergência durante 20 anos, mas aquela coisa, o movimento que tem todo o trabalho e a busca de construir uma internacional necessária, independente do império, mas começa a juntar dez, a primeira divergência vira em três partidos, e é que a gente vê essa fragmentação da esquerda que não se consegue construir uma unidade no sentido da revolução, e aí acho que você tem razão nesse aspecto da gente não ter um programa revolucionário para o país, cada um fica achando que a sua revolução é a mais importante do que a dos outros e a gente não pensa, tem pouco estudo sobre a questão realmente da nossa história, das nossas necessidades enquanto país, porque as necessidades objetivas da revolução elas estão dadas aí há um bom tempo, questão da exploração, miséria em todos os aspectos, objetivamente está aí, o que está faltando exatamente é acender o fogo, aquela faísca que possa botar em movimento a massa. Matheus? Ah, você tinha... Pode ser, pode ir. Pode ir. Meu nome é Douglas, eu sou... Eu trabalho na área de comunicação, Nildo, eu me formei e trabalho já há 27 anos nessa área, então eu vou trazer aqui uma questão que eu acho que tem a ver com esse olhar, com esse viés que eu desenvolvi nesse tempo. Eu assisti recentemente um filme cubano e, aliás, eu queria recomendar aqui da Sara Gomes com o Z no final, De Cierta Maneira. Essa... Essa... É um filme de 77, Nildo, e essa cineasta mostra... Ela mistura ficção com documentário e ela mostra que, como diz o Che Guevara, a gente, no momento em que ele está avançando sobre a Havana, ele diz que chega uma pessoa da equipe dele e fala, ali diretamente ligado a ele, e fala, olha, por que você está tão preocupado se a gente já ganhou a revolução? A gente já está indo para a capital, já está tudo... Ele falou, não, a gente ganhou a guerra, a revolução começa agora. E esse filme da Sara Gomes mostra exatamente esse momento, que a dificuldade depois que Cuba estabeleceu a sua revolução foi justamente trazer a sociedade para a revolução. Até aquele momento, e eu vejo você dizendo, e eu vejo muito isso, Nildo, até aquele momento, eu preciso chegar na revolução, mas em momento nenhum houve aquela discussão, depois que eu chegar lá, o que eu vou fazer? E a Sara Gomes mostra, por A mais B, por uma relação de um casal, a dificuldade de viver a revolução, de trazer a sociedade para dentro da revolução. Houve uma resistência enorme e pouca gente tratou isso. Eu nunca imaginei que tinha sido dessa forma. Nildo, talvez a gente tenha aí uma questão. Quando a gente fala em revolução, parece algo tão distante, a meu ver, que talvez seja um dos papéis nossos fazer o seguinte, trazer a realidade de uma possível revolução para hoje. Narrá-la. O que aconteceria se hoje nós tivéssemos uma revolução? Como melhoraria a vida das pessoas? O que transformaria a vida das pessoas? Talvez seja uma das nossas tarefas trazer a revolução para hoje, narrá-la, mostrar para as pessoas o que aconteceria se hoje estivéssemos já nesse curso e talvez misturando um pouco de ficção, um pouco de locubração, mostrando por que nós estamos caminhando nesse sentido. Não só respondendo essas questões que você coloca bem, não só trazendo movimentos e todo esse arcabouço teórico que é aqui fica muito bem desenvolvido, mas também falando a linguagem das pessoas, como que isso modificaria a vida delas. Talvez falta essa concretude mental para essas pessoas. Obrigado pela oportunidade. Matheus. Bom, acho que se pôs muito bem, tenho concordância com tudo, acho, mas uma questão importante que a respeito da análise de conjuntura, depois de 1964 a esquerda tinha uma ideia de que haveria uma grande estagnação no Brasil e não conseguiria se desenvolver um capitalismo industrial. Fez uma leitura errada, o capitalismo se desenvolveu de maneira absurda, a gente teve um milagre econômico, hoje parece que a gente comete não o mesmo erro, mas ao não conseguir analisar a incapacidade de desenvolvimento industrial, a gente parece que não consegue analisar isso e daí quer retomar aquilo. É uma análise de conjuntura errada em dois momentos, eu acho que são cruciais e, enfim, explica essa necessidade de desenvolvimento teórico. Assim, acho que o que eu queria mais era que tu desenvolvesse mais alguns pontos, eu acho que a palestra foi um pouco pequena, dada a necessidade, principalmente na questão da cultura, uma expressão básica do que a gente está vivendo é uma incapacidade de ver o próprio Brasil, a gente quase não fala mais, falar o português já é cada vez pior, a escrita é cada vez pior, as pessoas agora já nem escrevem mais, agora tem o chat de EPT, eu digo isso, vejo pelo meu trabalho, é colocado para as pessoas colocarem, pedirem textos para o negócio lá porque ninguém sabe escrever um e-mail, por exemplo, alguma coisa assim, mas a expressão da língua, da língua escrita, da língua falava só demonstra o quanto a gente está cada vez mais longe do próprio Brasil, acho que isso é bastante interessante. E se pudesse desenvolver um pouco mais a questão da vanguarda também, que eu acho que é fundamental no sentido da tática dentro dessa estratégia toda. Nildo, se o tempo da apresentação foi bolivariano, eu peço que agora na resposta seja um pouco mais a La Santander e menor. Douglas, eu vou fazer assim, eu não conheço o filme da Sara Gomes, mas eu te sugiro ler as obras do Che. As obras do Che. O Che tem 11 tomos das obras completas. As obras completas do Che são feitas de discursos, ensaios, em uma das minhas viagens a Cuba eu visitei o Ministério da Indústria onde o Che trabalhava. E na madrugada ele reuniu um grupo de marxistas nas quais estava um argentino que eu conheci em Buenos Aires e que participou do seminário do Che na madrugada. Então eles começavam uma e meia da manhã e até as cinco, depois o Che ia cortar a cama. O que eu quero te dizer com isso? é que a dificuldade é no real. Eu entendo que eles querem dizer a dificuldade é Saragona, mas isso é o enfoque da cineasta, não é do revolucionário. É um abismo aí. Quando tu vê o Che e o Fidel falando sobre problemas concretos de Cuba, eles estão no centro do processo. Eles não estão de espectador, eles não são o diretor do filme. Eles não estão lá fora. Eles estão implicados na trama e eles dizem é comigo mesmo. Todo o tema do homem novo do Che nasceu dali. É criada uma potência. Cada problema é uma oportunidade. Cada problema. Eles testam tudo. Ideologia, política, cultura, imperialismo, camponeses, contra a revolução. Tudo, 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 tudo é a própria vivência da revolução. Só para te dizer que eu não conheço o Saragomes, vou ver porque a filme cubana não me interessa, mas sai da Saragomes, vai para o Che. vai para o Che e para o Fidel. E esse é o, mas eu aproveito a questão do Douglas, porque na universidade nós evitamos de ler o Oshimin, o Mao, o Che, o Fidel, o Lenin, isso não entra, isso está sendo obsoleto, isso parece mofo, parece que não tem nada lá. Eu vou dar uma demonstração como, olha, na universidade não tem, na universidade do mundo, não tem um sujeito com duas moléculas de apreço pela teoria que tem o Lenin. Quando analisa o desenvolvimento capitalista na Rússia ou quando faz os cadernos filosóficos. Quando discute a dialética ou quando discute o tema da classe operária. É tudo, é tudo, é um problema de natureza teórica. Então, essa é a sugestão. E nesse contexto, eu sei o que você está dizendo, não é um problema de linguagem. Não é um problema. Nildo, tem gente que diz, Nildo, vê meus debates por aí, Nildo, por que você usa a palavra keynesiana? Porque eu não estou falando em uma fábrica, nem no acampamento do MST. Não é a hora disso agora. Vai chegar a hora disso aí. Vai ter que chegar, vai chegar. Só que agora, a hora é diluir ácido sulfúrico na bobageada que está aí. É uma luta ideológica, cultural. Eu quero te... Então, não é um problema da linguagem. Ainda que exista um problema da linguagem, mas a nossa falta de conexão com as massas é um problema, antes de tudo, político. E na universidade se diz que é um problema de linguagem, porque tem uma filosofia da linguagem que, para evitar problemas reais, concretos, postula que ou é uma incompreensão pela linguagem ou tem a solução pela linguagem. Nós acabamos de publicar, vai sair agora o Rampinelli e eu, o livro sobre a crítica à razão acadêmica. Eu lendo o João Carlos Salles, reitor da Universidade Federal da Bahia, o livro dele é a solução pela linguagem. E ele fica discutindo uma linguagem, uma linguagem, uma linguagem, uma linguagem, como a forma de evitar tratar o problema da universidade real. Está vendo como a natureza atrapalha? Explica isso para o professor Gilberto dos Trópicos, a beleza dos Trópicos. Quando não é o sol inclemente, até os passarinhos atrapalham. Então, veja, só esse o recado. Mateus, eu queria uma segunda parte, mas veja, isso que o Mateus lembrou aqui, veja como a importância da teoria. Veio a ditadura no Brasil e Celso Furtado escreveu em 1967 na revista Tempos Modernos lá do Sartre um ensaio dizendo o seguinte, a ditadura vai para o colapso, vai para a estagnação econômica e a ditadura cai, porque ela não dá resposta. E o tio Rui Mauro Marini disse o contrário, seu Celso Furtado está mais uma vez errado, porque ele não é nada de marxista, Celso Furtado é economista burguês, o que não tem que dizer que não é, porque tem alguns que continuam discípulos, então não morreu, então por isso que eu, e o Rui disse, vai ser o contrário, vai ter um tremendo desenvolvimento das forças produtivas, e teve, e quando a esquerda foi para a luta armada pensando que ia ter o apoio das massas, se isolou socialmente, porque não tinha, as massas estavam, as mulheres que estavam no lar, que as feministas não vêem, com esse feminismo bocó que está aí, as mulheres foram para o mercado de trabalho, ou uma feminização do mercado de trabalho durante a ditadura, e quando a mulher tinha o salário no bolso, ela já mudou a relação com o homem, com o filho, com tudo, com a família, mudou tudo, mudou tudo, ah, não, mas chegou a mulher emancipada, a mulher emancipada só com o socialismo, então, o que o Mateus cobra aqui é um problema da teoria, se tu não vê o que está acontecendo, se a teoria não for capaz de dizer, olha, o capitalismo está indo por aqui, não tem possibilidade de armar-se politicamente, então, eu te agradeço, você recordou um exemplo belíssimo, que é a desvergência estratégica entre o marxismo de Rui Mauro Marini e a concepção burguesa de Celso Furtado, que dava em concepções de análise distintas, e, portanto, dava em desdobramentos distintos, e eu temo que a esquerda, que foi a luta armada de maneira heróica, etc., levou mais em consideração Celso Furtado do que Rui Mauro Marini, e foi terrível, bom, mas veja, então não dá, vejam como a teoria, mesmo formulada no Marini, que era um intelectual da Polop, uma organização muito pequenininha, veja o efeito que teve, e veja o recado de Celso Furtado, que não era membro de nenhum partido, não era, era uma eminência que andava por vários, depois com o Sarney, depois com o Lula, com tudo que tiver aí, é, deita raízes, e como não tem capacidade o pessoal de pegar um furtado e ler minuciosamente, então isso mostra só o seguinte, que o trabalho sistemático, em teoria, é um trabalho político de primeira ordem, só vou dar um último exemplo aqui, quando tu lê a questão agrária do Kautsky, aquilo é de uma preciosidade que é gigantesca, eu lendo ele e vendo problemas da produção aqui, do desenvolvimento capitalista no campo, ou ler o Lênin sobre o desenvolvimento capitalista, ou ler outros trabalhos nossos, brasileiros, latino-americanos, a teoria é um problema político de primeira importância, e o desprezo pela teoria é um problema político gigantesco, e o desprezo pela teoria total, eu não estou falando de tese, de doutorado, de mestrado, estou falando de teoria, então, esse é o, Sérgio, aí vem o seguinte, vamos dizer, sem partido, eu estou de acordo com você, sem partido não dá, mas é o seguinte, com esses partidos não dá, então eu digo, quer dizer, quem quiser participar da Revolução Brasileira, eu digo na minha corrente, quem quiser participar lá conosco, pode participar, quer estar no PDT, pode estar, o que tu vai fazer lá no PDT? quer estar no PT? Pode estar, o que você vai lá? No PSOL, quem está lá, pode ir, vai fazer o que lá? Só vou dar um exemplo, eu vou a Caratinga, um dia me convidaram, eu estou armando já a agenda, vou lá para Caratinga, quem me chamou lá? Os petistas, aí quando eles me ligaram, eu disse assim, escuta, desculpe, você tem certeza que sou eu? Não, professor, é você, mas vocês são de qual partido? Nós somos do PT, eu falei, ah é? Eu falei, professora, aqui é o seguinte, é o partido mais à esquerda que tem na cidade, eu falei, mas vocês têm diretórios, deputados estaduais, não, 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 significa isso, porque esses partidos são todos porosos, não representam coisa alguma, exceto o critinismo parlamentar, o oportunismo político, as ilusões de todo tipo, então eu sei que você não está falando desse partido, estou falando da atuação na vida legal, eu digo que está o alcance da nossa mão, organizar uma vanguarda capaz de pensar todos os problemas do desenvolvimento capitalista, do Estado, das classes e da cultura, e é uma vanguarda política, percebe? Essa vanguarda, essa vanguarda vai se colocar, como o Lenin se colocou, como todo mundo se colocou, o tema do partido sob condições concretas, sob condições originais, durante muito tempo, nós todos, eu inclusive, tínhamos a ideia do que fazer do Lenin como a teoria do partido, mas essa foi a teoria do partido para as condições russas, o Lenin alerta em todo o livro, disse, olha, eu estou escrevendo isso sob as condições do tsarismo, que não dava nem para fazer a luta política democrática, mas isso não quer dizer que na luta política democrática possa qualquer coisa, porque é isso que nos levou para esse buraco, exatamente, o Lenin dizia, o sistema democrático mais democrático é aquele mais opressor, nenhuma ilusão com a democracia, Nildo, você defende a democracia? Não. E o STF? Não. E o Congresso? Não. E a liberdade de imprensa? Não. Não defendo nenhuma dessas instituições. Nenhuma. Ah, Nildo, você vai ser processado e vai se defender? Claro que vou. Sem nenhuma ilusão de receber justiça. Vou fazer que nem o Fidel. Fazer uma denúncia nos tribunais. Sabendo que estou condenado em antemão, qual é o problema? Nenhuma ilusão contra isso aí? Zero ilusões? Nenhuma, nenhuma molécula? Vou confiar em quem? Em juiz? Em deputado? Em senador? Em governador? Nas autoridades eclesiais, civis e religiosas e culturais? Não. Nada. Nada. Exceto na capacidade de rebeldia e organização do povo. Vou confiar nos partidos? Vou confiar na central sindical? No meu sindicato? Não. Eu sei como é que está a categoria. Eu sei como é que está o debate. Não confio nada nessas instituições. Agora, sou um anarquista bocó? Claro que não. Estamos na organização, na teoria, na política. Entendeu como é que é? E querendo organizar uma vanguarda. Então, o tema da vanguarda do partido, Sérgio, para mim é esse aí. E o que está no alcance? Nós vamos fazer isso. A UP fez um trabalho gigantesco de construir um partido. Gigantesco. Falei com muita gente da UP que ajudou nessa construção. É um trabalho gigantesco. E agora está no emaranhado gigantesco também. Então, o meu lema aqui é dentro da legalidade, contra a legalidade. Deixar bem clarinho isso em todas as nossas ações. E indo aqui para depois, para a questão da cultura, eu queria duas ou três coisas com o Giba. Olha só. O pessoal fala, o Giba disse, a classe sumiu, Giba, a classe sumiu. Eu sei que não para ti. Mas a classe sumiu. Em todo o debate político, partidário, a classe desapareceu. Mas é dito textualmente. A classe sumiu. Como é que se diz isso? Quem é o sujeito revolucionário? Quem, meu filho? A mamãe? Não. Não pode ser a mamãe que está em casa. Minha mamãe não pode. Pode ser teu tio? Não. Então, tem que ser o quê? A classe. Qual classe? Os trabalhadores. Então, quando eu lembro essa questão elementar, é porque se divulgou uma sociologia do trabalho, etc., e discutindo a morfologia do trabalho, cujo centro era desacreditar a classe social. Isso deitou profundas raízes nos partidos, nos acadêmicos, nos sindicatos. O sujeito não acredita mais, sequer na sua categoria e na capacidade de mobilização dela, a despeito dos exemplos. O ano passado, nós tivemos mais de 1.100 greves. Você viu como a greve sumiu da reflexão de todo mundo? O ano passado, tivemos mais de 1.100 greves. Mais de 600 no setor público e quase 400 no setor privado. Greves de um dia, de cinco dias, de dez dias, de quinze dias, greves defensivas, greves... Tem que analisar. As greves sumiram da reflexão dos partidos. Não tem. Não tem. Então, a classe de fato sumiu. Bom, aí tu diz, Nildo, e o estamento multinacional, e a classe média, etc.? Vamos lá. O que é a classe média no Brasil? O que é a classe média no Brasil? Oitenta e poucos por cento da população economicamente ativa ganha até três salários mínimos. Eu não sei o que é a classe média, mas eu diria, minha primeira preocupação seria com essa gente, que ganha três salários mínimos, dá 3.906 reais. Vai viver em São Paulo com dois filhos. Bom, não, estou falando em São Paulo. Lá em Joaçaba, o pessoal segura a onda. É, mas aí já é o socialismo. Então, vejam, quando o pessoal fala o quê? Fazer com a classe média, isso não é que é um problema, porque essa classe média que nós temos no Brasil, digamos, quatro milhões de pessoas, ela tem força política ideológica. Nós temos que dar um trato para ela. É o porto. Por favor, o porto. Se retire. É o porto. O socialismo não vai ter uma proposta para a classe média. Nós vamos ter que dizer claramente, nós vamos extinguir a classe média, porque nós vamos acabar com a polarização entre burguesia e proletariado. Parece uma reflexão aqui digna de um mecanicista. Não, nós vamos acabar com a classe média, com o gosto da classe média. Por isso que eu, na linha, prefiro Tomás Gutiérrez a Leia, Memórias del Subdesarrollo. O médico classe média fica na revolução. Não vai para Miami. Todos vão. Ele fica. E ele se defronta com o fato de que o mundo pequeno burguês dele se dissipa no interior da revolução. Aquilo é o drama real. E aquilo é o que nós vamos dizer para a classe média. Acabou a festa, meus camaradas. Acabou a festa. Viajezinha para a Europa todo ano? Não dá. Talvez a cada dez. Férias num resort? Acabou também. Vai ter férias, tudo. Pá, pá, pá. O mundo da classe média, nós temos que tratá-la hoje, Giba, do ponto de vista da ideologia que ela dissipa, que ela transpira, que ela produz, e que é inalcançável para mais de 80% do povo. Inalcançável. Inclusive aquele que acredita que vai chegar lá na condição da classe média. Ele não tem acesso aos bens, aos consumos, à perspectiva de vida, nada. Aos bens culturais, nada. Está negado. Mais uma coisa sobre as classes. Olha o que eu ouço sobre o papo de território. O identitarismo está casado com a coisa. Porque os territórios, a favela, tudo bobagem. Bobagem. O Clivo é a classe. Quando eu vou lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, com o Shaolin, que era o presidente da associação, lá ninguém fica falando em território, em gentes, nada. Eles todos se identificam como trabalhadores. Lá na favela, como trabalhadores. Trabalhadores. Percebe? Como trabalhadores. Tem um discurso aí que é como se lá na favela tiver... Quando a favela descer, a favela não vai descer. A favela nunca desceu. Nem vai descer. Vai depender de uma vanguarda. Vai acontecer na classe operária. Vai acontecer um conjunto de coisas. E só quem nunca foi numa favela sabe que na favela tem rico também. Como eu vi. Tem um especulador lá dentro. Não é o narco. Nem é o miliciano. Tem o que ganha com a renda da terra. Com a renda da terra. Então, isso é mistificação acadêmica. E eu não preciso estar lá para saber disso. Eu vou uma vez, já tem teoria, tu vai lá, começa a colocar... E tu aprende. O que não pode é reproduzir. Duas últimas coisas, Giva. Olha, o coloniaje. O Giva gosta do colonial. E os latino-americanos, e eu mesmo, a gente discutiu várias coisas, autores que tem... Os latinos que tem, tem o tema da... El colonialje. Só que não dá mais. Colonial só com intercâmbio desigual. É a base concreta, material, é que ordena. Quer falar em colonialismo? Vai ter que... Porque tem muita gente que quer combater o colonialismo sem bater no capitalismo. Eu sei, mas é a maioria. Por isso que eu agora estou empugnando. Está falando o quê, seu impostor? De colonialismo, qual é? Cuidado com o colonialismo. Cuidado com isso. Cuidado com aquele outro. Cuidado com esse... Eu não ia falando. Cuidado com esse... Cuidado com esse companheiro. Cuidado com aquilo. Para de me falar bobagem. Para de me falar bobagem. Vamos ver o que é o colonialismo. O colonialismo acabou. Os países são independentes. A Angola, Moçambique, África do Sul, a Bolívia, a Guiana Francesa. Não, Guiana Francesa não. Não, mas veja, a categoria é a dependência. Agora, permanece quase que assim, no substrato cultural, nas relações, uma relação de servidão, de colonialismo. É óbvio. Basta ir no aeroporto e ver a alegria com que as pessoas vão para Londres ou New York. É um bando de colonos. Vamos lá para pegar. Mas isso não representa o povo. O povo não está representado ali. Isso é um setorzinho muito pequeno da classe média. O estamento multinacional está assim, ó, professor Gilberto. Lá, na época que o Darcy escreveu, as multinacionais tinham uma configuração na América Latina totalmente diferente da atual. Assim, ó, drástica redução. Violenta. O que não elimina o problema de raiz, mas redefine, a partir da quantidade, a qualidade do fenômeno. Muito pouca gente vai estar na alta burocracia estatal e multinacional ganhando altos salários no Brasil, como era na década de 70 e 60. Muito pouca gente. Ainda mais agora. Já era toda a parte de ciência e tecnologia, ficava nos países centrais. Agora é aqui, meu filho. Vamos abrir uma livezinha aqui. Eu vou te chamar. Tu com esse teu celular Bangu 1 ou Bangu 2 não dá. Mas um de vocês eu posso falar aqui. A gente faz uma videoconferência. Eu dou todas as ordens como é que tem que ser. A multinacional, pá, pá, pá. E a cada dois, três meses tu pode ir lá em Nova York para ver uma coisinha a cada seis meses. Se não, tudo por aqui. Videoconferência permanente. Vejam, por exemplo, o Campos Neto. Todo o discurso dele do que é. É das videoconferências que ele faz com o sistema financeiro em escala internacional. E com as videoconferências internas. A linguagem, os textos, a conversinha. Ele é um ultralimitado. Como aquele, para mim, não tem nada de complexo, tu vai vendo, tu já vai vendo por onde é que ele vai. Isso é conversinha de alguns alunos meus que trabalham no mercado financeiro. O que o Campos Neto fala lá, eu já vejo aqui na sala de aula. É o mesmo. Os discípulos da XP e tudo isso que está aí. Isso é um trabalho o dia inteiro, meu de aluno. Então, sobre isso. Agora, uma coisa sobre o socialismo, que se caracterizou o socialismo como administração da pobreza e etc. Só que tem um contraditório hoje. A expressão do socialismo hoje é o perigo chinês. E a China é a demonstração do quê? A admiração e pavor dos capitalistas. O pessoal não diz que a China... Hoje, há dez anos atrás, a China era do trabalho escravo. Agora, a China é da Huawei, que os gringos estão bloqueando tudo para derrotar a multinacional chinesa. A China agora não é a administração da miséria. A China é a ameaça de quem sequestrou a ideia de progresso. Isso está no mundo corporativo, está nas classes médias, está nos estudantes e está naqueles que são devotos do socialismo chinês. Que não é o meu caso. Mas eu não ignoro a transformação chinesa. Pode existir o Chile latino? Claro que pode. Claro, mas aí nós teríamos que fazer uma discussão mais séria. Os chineses já caminham na América Latina, Valdir, como o Juan por sucaça. Ou Pedro por sucaça. Caminham tranquilamente, fazem operações com todo mundo. Sem autorização dos Estados Unidos, os Estados Unidos não podem fazer nada. Escuta, o Bolsonaro foi lá pegar o adubo químico da Rússia. E diz o Lula, o ministro mais feliz meu é o ministro da agricultura. Voltou, sorriso. Ele disse aí, diz todo mundo. O Petino é tão imbecil e alienado que ele não escuta o que o Lula diz. Se o Lula disser, coma óculos, ele corre. Ele vai dizer, sabe o que é saboroso? Vamos experimentar. Ele não escuta. Então, o Lula veio da viagem assim, não tenho no meu ministério um ministro mais feliz que o ministro da agricultura. E eu digo, falou uma baita de uma verdade. Mas é claro, o que o Lula foi lá fazer? Fortalecer a relação de independência com os chineses, oferecendo carne e sódio. 90 bilhões, o superávit comercial do Brasil com a China no ano passado. Qual é o primeiro produto? Soja. Segundo, minério de ferro. Terceiro, petróleo cru. Como é que o ministro da agricultura não vai estar feliz? Barretos está felicíssimo. Mas fizeram a feira e diz, convidaram o ministro do Lula. É, eu te amo. Mas tu não me ama, professor Gilberto. Escuta, é mais uma idiota, mas não é idiota, é duas moléculas de lucidez. Ele diz, é o cara mais feliz que tem aqui. Claro que é mais feliz. O governo trabalha para o latifúndio, para a multinacional, para a economia exportadora. E aí vai buscar lá na China créditos para quê? Para melhorar a infraestrutura. Qual a infraestrutura? A infraestrutura portuária, ferroviária, for export. Tudo está ali. E os chineses estão lá deles? Muito bem, vamos receber. Para, tapete vermelho. Vem Lula, etc. E o pessoal aqui, o Brasil voltou a ser no internacional. Que voltou, rapaz? Para de falar bobagem, ignorante, burro. Se não é ignorância e burrice é safadeza. Porque se sabe qual é o acordo científico e tecnológico relevante que saiu daí. Oito memorandos, seis cartas de intenção. Qual é o acordo? Qual é o acordo? Ah, Dilma nos BRICS. Qual é a carta de... Qual é o capital dos BRICS? O capital dos bancos dos BRICS financiaria quanto por cento do comércio exterior do Brasil e da China? Nem vou falar dos demais. É uma coisinha desse tamanho. As pessoas pegam pela propaganda sem analisar ali, concreto. Operação comercial não tem conversa. Taxa de juros bancários não tem conversa. É quanto leva, quanto produz, quanto é. Não é? Ai, que bom. Maravilha. Lula foi lá, fez o negócio dos BRICS. Não trouxe nada, aprofundou a dependência e o subdesenvolvimento. É, mas isso é uma coisa ridícula, né? Então, concluindo, mas agora finalmente é... As inconsistências de classe, veja, Giba, teria muito para discutir sobre o trabalhismo, etc., mas eu concluo com isso. Olha, eu continuo na Polope. Eu sou da Polope. A Polope é a política operária, organização revolucionária marxista, política operária. Por quê? Porque era uma organização bem pequenininha. Não podia fazer a revolução, mas podia impedir os erros da revolução. E podia dizer, olha, o que está acontecendo é isso aqui. Não é um trabalho fácil. Porque quando a gente começa a estudar alguns temas, está aqui o Alejandro Olmos. O Alejandro Olmos não tem ninguém que saiba mais sobre dívida externa na Argentina quanto ele. Liberais, peronistas, progressistas, todos lhe odeiam. Por quê? Porque quando vem um cristinista, ela diz, ah, porque a Cristina vai dizer, vocês endividaram o país, meu filho. Empréstimo tal, tal, botou a bancada, papapá, papapá. E aí vem o Macri dizendo, não, mas nós acabamos com a inflação, vocês pioraram, papapá, papapá. Porra! O que faz um intelectual nesse país? Se não vai poder dizer a verdade das coisas mais elementares? De um povo analfabeto, submetido a uma escola degradada, de cima e embaixo, com uma imprensa monolítica, com partidos que não produzem teoria, com sindicatos relapsos, com dirigentes sindicais que não são dirigentes, são burocratas. O que nós podemos fazer? Dizer, vocês estão errados. E o caminho é esse aqui. O que nós vamos poder fazer? Não sei. Isso está ao alcance das nossas mãos. E se não fizermos aquilo que está ao alcance das nossas mãos, é um ato supremo de comissão, covardia e criminoso. Só. Não podemos mudar o mundo? Muito bem. Vamos dizer que é possível mudar o mundo. Como assim? Aqui, com os dadinhos, com os números, etc. Não temos direito a produzir nenhuma ilusão. Nenhuma ilusão. Um marxista, um comunista, um crítico, é combater todas e cada uma das ilusões, e principalmente aquelas que mais toca o nosso coraçãozinho. Ah, estou confortável com isso, meu filho. Isso não vai dar em nada. E é isso que é o nosso ponto, e é isso que eu acho que é a nossa tarefa. Tchau. Tchau, tchau. 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 Amém.